Olá, estamos chegando para mais um episódio do Clique Agro. E a entrevista de hoje aborda um tema polêmico, a proliferação de javalis em Chapecó e também em nossa região. Olá, estamos voltando com mais uma entrevista dentro do nosso Clique Agro, hoje recebendo aqui com muita satisfação, Ricardo Lunardi, uma pessoa, um empreendedor do agronegócio, um dos grandes produtores rurais de Chapecó, mas que vem aqui conosco para compartilhar um pouco de informações referentes como vice-presidente da Regional da FAESC, vice-presidente do Sindicato Rural de Chapecó, mas que também tem no seu currículo passagem pela Câmara de Vereadores, secretário municipal de Agricultura, secretário municipal de Governo e Gestão, enfim, um conhecedor aí desse mundo público. Seja bem-vindo e a temática de hoje, infelizmente uma temática preocupante, né Ricardo? Seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Cumprimentar todos os telespectadores teus do Clique Agro, né? Satisfação estar aí contigo, né Sá? É toda minha, pode ter certeza. Estamos à disposição aí, realmente é um tema relevante e preocupante para a nossa região e todo o país de modo geral. A proliferação de javalis, parece que é um assunto que volta e meia, ele volta à pauta, ele volta à tona, mas é um assunto que há muito tempo vem sendo discutido, inclusive nas esferas públicas, né, federal, estadual, se busca seguidamente o aprimoramento na legislação com o intuito de conseguir encontrar uma solução antes que algumas agravantes elas venham prejudicar, inclusive, alguns status tão importantes, inclusive na questão da sanidade. Mas eu queria que você falasse, Ricardo, principalmente nessa condição de representante aqui da FAESC, representante do Sindicato Rural, a preocupação que se tem com a proliferação de javalis, principalmente na cidade, no município de Chapecó, mas na área de abrangência do sindicato. Fernando, assim, o javali, ele é uma praga, né, que está aumentando na nossa região, era algo que nós não tínhamos, né, e isso aí está crescendo de forma muito rápida. Nós aqui em Chapecó, através do Sindicato Rural, com demais instituições como ICASA, Aurora, Sindicarnes, SIDASC, Polícia Ambiental, Secretaria da Agricultura do município e também os clubes de tiro que nós temos aqui, formamos um grupo há algum tempo atrás, né, que é justamente para fazer esse diagnóstico, para saber, primeiro a gente tem que saber o tamanho, para entender um pouco mais, né, e ver, né, a incidência do javali aqui. E quem fez esse levantamento foi ICASA e SIDASC, né, fizeram uma pesquisa, quando o produtor ia até o balcão para tirar lá os seus brincos ou fazer as atividades nesses órgãos, né, e foi feito, então, um diagnóstico, né, foi feito um levantamento, né, de avistamento do javali aqui, tá, para a gente saber o tamanho, né, e aonde a incidência, né, do javali. E realmente apareceu isso, né, nós fizemos esse levantamento, nós concordamos ali com o comando da Polícia Ambiental na época, de que nós faríamos isso, primeiro, só na abrangência da região de atuação do Sindicato Rural, porque nós não teríamos perna, né, vamos dizer assim, para fazer uma abrangência maior, e depois isso aí poderia expandir, né, esse programa para as demais regiões. Então, pegamos todos os limites, os municípios que fazem divisa conosco, que são os da abrangência do Sindicato Rural de Chapecó. E foi feito, então, esse diagnóstico, feito isso, tendo noção do tamanho do problema, realmente procede, nós temos bastante avistamento de javalis aqui, nós fizemos um trabalho daí com o pessoal que, que são os CAQs, né, que são o pessoal que tem autorização, né, para poder transportar armas para caça, e fazer o abate de javali. Foi feito um trabalho junto daí, esses clubes de tiro, que eles foram muito importantes. É uma força-tarefa. É uma força-tarefa, né, para ajudar a fazer o controle através da caça, né. Só que, assim, uma coisa muito importante que acontece aí com, e com esse pessoal que faz o abate, é que eles façam a coleta de material, tá, sangue e demais, o que for necessário ali para fazer análise, para fazer um acompanhamento através da SIDASC, os órgãos que têm laboratórios, para ver quais as zoonoses que esses javalis que estão habitando a região têm. É um diagnóstico. É, eles fazem um diagnóstico para nós ficarmos sempre monitorando as zoonoses. Porque o javali, ele pode ser um vetor de transmissão de doenças, né, para as demais espécies, né, principalmente o gado de leite, né, que é um, como ele é, eles são soltos, né, a maioria do gado de leite, convivem, às vezes, nos mesmos ambientes que o javali, né, e pode ser uma porta de entrada de zoonoses, né, e aí doenças que o javali pode ser portador, né, então a gente tem que estar monitorando para nós nos antevermos, né, aos problemas, né, se surgir qualquer coisa, a gente pode agir com mais rapidez aí para fazer o contingenciamento desse problema. Além da invasão, pegando esse gancho, né, além da invasão das propriedades, ataque aos animais, o javali traz prejuízo a lavouras, mas pelo que a gente está entendendo também, a preocupação principal é a questão do risco sanitário. É, é, assim, ó, se fosse só o problema do dano que eles causam às plantações, né, ainda tudo bem, né, a gente conseguiria deixar, ou tem que deixar lá. Claro que tem lugares, por exemplo, eu na minha propriedade, teve lugar que eu não fiz mais lavoura, porque é um local que eles aparecem muito, né, que é próximo da região com mato, onde eles têm, onde se abrigar, né, daí eles saem à noite para comer, é próximo ao local onde, mais próximo, então eu desisti de fazer lavoura aí, porque a perda é realmente muito grande. Isso aí deve ocorrer em outras situações também. Mas o pior risco que nós temos é da questão sanitária do javali, né. Então é um tema que é, por isso que eu digo, parabéns pela escolha desse tema, é relevante, e nós temos que tratar disso, tá. Eu acredito que só com a caça não vai resolver, tá, ainda mais aqui na nossa região com as características, primeiro, modelo fundiário, né, tu não tem autorizado, para ti entrar na propriedade, tem que ter autorização do proprietário, tem que estar com aquela propriedade registrada, né, para saber que você vai fazer a caça lá. E nós temos o modelo fundiário, são pequenas propriedades, né, nossa topografia também é diferente, né, de uma região, por exemplo, do Pampa, lá, essas regiões com campos mais abertos, onde você consegue matar mais animais, né, de uma só vez. Aqui, a hora que você mata um, mata um, 20, 30 forja, né. Então eu acho que, e foi falado, eu falei isso no grupo, né, que nós criamos aí, nós temos que ver em outros países que têm o mesmo problema, como é que eles estão tratando, tá. Eu acredito que tem que ter outra forma de controle, tá. Mais ampla, né. É, que seja através de produtos, né, controle químico, né, ver o que existe, porque nós vamos ter que trazer para cá, porque só a caça não vai ser suficiente. É muito importante a caça, desde que o controlador faça a coleta do material, para a gente ter o acompanhamento das zoonoses, né, que ele está portando de doenças, né. E isso é muito importante daí. Você, como representante dessas entidades, né, que lidam com questões como essa, outras questões voltadas ao agronegócio, as legislações, federal, estadual, municipal também, elas conseguem acompanhar, elas dão, elas dão a agilidade necessária para que, de repente, algumas medidas, até mesmo algumas situações, até de caráter emergencial, elas possam ser adotadas, ou existe aquela chamada amarra burocrática que, infelizmente, em várias situações a gente vê, né. Sim, tem sim, né, e justamente você tem que, através das entidades organizadas, né, como nossa Federação de Agricultura, né, a Confederação de Agricultura, isso aí está em âmbito nacional, nós temos que agir daí e provocar, né, para que as legislações sejam adaptadas à nova realidade, né. Então, desde a relação ali dos caçadores com quem controla o trânsito, geralmente a Polícia Ambiental, né, aqui foi dado um exemplo muito importante, né, de que justamente a Polícia Ambiental provocou a criação do grupo. Integrado ao trabalho. Integrado ao trabalho das demais, dos demais órgãos para tentar, aqui eles entenderam da importância, né, a Polícia Ambiental está de parabéns aqui pelo gesto, né, que foi a Polícia Ambiental daqui que possibilitou a criação do grupo e auxiliou, enfim, conduziu a criação do grupo lá no início. Deu suporte e permitiu, então, que haja um entendimento, né, da Polícia Ambiental para saber que o controlador tem essa função, né, muito importante de orientar, né, a Polícia Ambiental orientar quem quiser ser controlador, como fazer a coisa certa, para fazer dentro do que a legislação prescreve, né, mas realmente tem que ir se adaptando. Agora saiu, tem uma nova legislação que permite o transporte da carcaça, que não podia. Agora tu coloca lá uma identificação, identifica a carcaça, né, não me foge o termo agora, mas... Já é uma evolução. É uma evolução, porque tu vai fazer o quê, né, que tu deixar lá no mato, daí gera outro problema também, né? Se você não tiver um jeito de aproveitar essa carne, né, ou pelo menos transportar para dar o destino correto da carcaça, para não deixar abandonada, né? Então, isso tudo agora está regulamentado isso e é permitido, então, que haja o trânsito, né, da carcaça com algumas regras, evidentemente. Essa é uma primeira conversa sobre um tema extremamente relevante. Eu tenho conversado com o Ricardo seguidamente sobre isso e existem outros atores nesse processo que nós temos que ouvir para saber como cada um tem agido na frente. Uma hora a polícia ambiental, outra hora a questão da SIDASC, também temos as agroindústrias também, que será pertinente ouvir sobre esse tema, né, até porque a gente vê que a proliferação, essa preocupação que o Ricardo nos traz aqui é extremamente pertinente, porque daqui a pouco nós podemos ter alguns danos, alguns danos que poderão acarretar em prejuízos que vão muito além, né, de como o Ricardo falou aqui, de repente de uma lavoura, de uma questão, invasão de propriedade, né, por parte do animal, enfim, é uma situação muito complexa. Ricardo, é um primeiro passo nesse assunto, queria agradecer a sua presença. Também quero te agradecer a forma de nos instruir os caminhos, né, que a gente pode estar ouvindo esses atores nesse processo e saber que é uma situação que realmente precisa uma busca incessante para uma solução que seja definitiva. Você ficar tentando apagar aí um incêndio aí com um copo d'água, um grande incêndio, você vê que daqui a pouco a situação vai fugir totalmente do controle e poderá, né, prejudicar uma região que tem como característica, né, vários bons exemplos aí de manejo, de produção, enfim, é uma situação que a gente tem que levar muito a sério. Exato. E só aproveitando já o teu programa, Fernando, porque eu entendo o seguinte, o público leigo, que não está bem a par, mas o javali, além do dano econômico direto, pode causar um dano para o nosso setor da agroindústria, né, por causa da proliferação ou ele trazer alguma doença indesejável, né, algum problema, mas também para o meio ambiente. Ele é muito danoso, porque como ele é uma espécie que ele não tem predador aqui, então a proliferação dele e ele, tudo que estiver vivo no chão, ele come, né, então ele vai comer o ovo dos outros animais, os outros animais, ele vai impactar muito, então realmente é muito importante até para que não haja esse desequilíbrio, né, e esse dano ambiental, né, com as outras espécies de animais, os outros animais, a gente tem que ter um controle dele também, porque ele vai impactar sim, ele prolifera muito, né, e não tem, não tem outro bicho que casse ele. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença, compartilhamento de informações, tenho certeza que nós voltaremos a falar sobre esse tema e também outros assuntos aí que sejam, né, do interesse dos nossos produtores, através, seja através das entidades, né, FAESC, Sindicato Rural, que compartilham seguidamente informações técnicas, capacitam produtores e também propriedades rurais, enfim, eu acho que assunto para falar contigo não vai faltar futuramente. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Fernando. Tá difícil manter as portas abertas? Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Abrimos a negociação dos melhores produtos e soluções para ajudar você a superar esse momento. Crédito, maquininha, cobrança, cartões, seguros, piques e muito mais. Veio, abra sua conta pelo app Cicobi. Venha conversar com a gente. Venha para o Cicobi. Cicobi, faça parte. O destaque editorial desta semana é para o relatório emitido pela Epagre sobre os danos provocados pelo granizo, as chuvas de granizo que acabaram atingindo Santa Catarina no período de 17 até o dia 21 de setembro. No relatório, principalmente destaque para a região oeste de Santa Catarina, os municípios de Coronel Freitas e também de Planalto Alegre tiveram danos consideráveis nas culturas de trigo, milho e também tabaco. Mais informações sobre este relatório você encontra em nossa coluna de segunda a sexta-feira no portal clickrdc.com.br Este foi mais um episódio do Clique Agro, sempre com informações e novidades para você que se interessa pelo setor do agronegócio. até a semana que vem!